Salve, salve, galerinha! Aqui quem tá falando é o Marcelo Gaúcho, e eu também tô aqui junto e mixado com o DJ Charlie Silva. Solta o som aí, parceiro! É nóis! DJ Charlie Silva, solta o mega cabra da peste! Jornada do Antioquia Overtronic Music, o seu canal do YouTube mais foda do Brasil. E quando nós aumenta o som, até a concorrência para pra ouvir. E quando nós aumenta o som, até a concorrência para pra ouvir. E quando nós aumenta o som, até a concorrência para pra ouvir. Paredão, 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 paredão. Pra frente, um, um, pra trás. Pra frente, um, um, pra trás. Pode rebolar, bem devagar. Pode rebolar, bem devagar. E agora para, desce no chão. E agora para, vai, desce no chão. Vou te paredar, no paredão. Vou te paredar, no paredão. Vai, paredão, 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 vai. Paredão, 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 vai. Inscreva-se no canal Overtronic Music, o seu canal do YouTube mais foda do Brasil. E agora para, vai, desce no chão.